Eu quero ver São Paulo Livre pra crescer Sempre liderando o mundo Tô a quem vou é Sei que vou enfrentar A máfia do transporte Sou mais forte 51 Hato do pau Seu sobrenome é coragem Quero uma São Paulo de primeiro mundo Hato do pau É paulistano de verdade Quero uma São Paulo de primeiro mundo Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei